Meus caros, se a DGS, se a medicina não consegue distinguir entre Covid e uma gripe normal, imaginem o caos que por aí vem agora no inverno. Imaginem-se. 6.800 foram os portugueses que morreram a mais até 20 de setembro. Dá quase, desde que começou a pandemia, dá quase 1.000 por mês a mais do que aqueles que morreram, por exemplo, ano passado. E já nem se fala na gripe, já nem se fala no Covid, porque o ano passado de gripe morreram 3.500 e esses não foram sequer contabilizados este ano. Este ano foi tudo Covid, não houve mais nada. Se por cada enfermeiro que seja infectado, ou que o teste dê positivo, que é algo completamente diferente, ficarem a mais 20 ou 30 de quarentena, bom, dentro de muito pouco tempo, podem fechar os hospitais públicos todos. Mas, mas, coisa curiosa, dentro dos hospitais privados, não há sinais de Covid. Nenhum enfermeiro, nenhum médico é infectado nos hospitais privados. Será milagre? O vírus é assim tão seletivo? 8 milhões de consultas em atraso. Também notícia de hoje, ontem. 8 milhões de consultas em atraso. E o principal drama da avózinha é saber distinguir, diz ela, saber distinguir se cada doente está infectado por Covid ou se é apenas uma constipação, uma gripe normal. Meus caros, se a DGS, se a medicina não consegue distinguir entre Covid e uma gripe normal, imaginem o caos que por aí vem agora no inverno. Imaginem só. Começou a vacinação nacional e já toda a gente está a gritar aí nas televisões que as vacinas não chegam para as encomendas em lado nenhum. Bem, eu não sei se lamente se regozige, porque todos nós sabemos que grande parte dos idosos que são vacinados ficam logo doentes. Ora bem, agora com esta palermia de não se saber se essa doença é uma gripe normal ou se é o Covid, imaginem o que vai acontecer nesses centros de saúde, imaginem o que vai acontecer nas urgências dos hospitais. Vai ser, como disse há pouco, o caos completo. Deixe lá estar as vacinas em paz. Úrsula dá o seu aval a Costa Covites e Bill Gates dá o seu aval a Durão Barroso, na Gavi, o seu grande cartel de vacinação mundial. O cartel onde se juntam vários laboratórios e patrocinados, o seu primeiro patrocinador e também faz parte do Conselho de Administração, ou pelo menos até há pouco tempo faria, fazia o Bill Gates. O dono disto tudo. Também é o principal patrocinador da OMS. Afinal, o cabo Bill Gates acaba por ser dono da OMS, também da Gavi, que agora empregou Durão Barroso. Ele diz que não recebe nada daquilo, mas enfim, não se pode dizer que não é um homem tão poderoso como Bill Gates, não é? Portanto, desde lá estão. Nós temos alguns portugueses na alta esfera da política mundial, mas são apenas uns vaqueiros, uns cowboys, de quem se espera que conduzam o seu gado, a sua manada, até ao destino. E o destino final das manadas nós sabemos qual é. É o matador. Então temos aí o Gugu, da ONU, um verdadeiro homem de mão de Gates. Temos o Tedros, também. Bem, temos agora Durão Barroso, os três patrocinados pelo mesmo grande patriota, grande filantropo, que é o Bill Gates. Bom, nunca passarão de lacaios, mas eles pensam que sim. De qualquer maneira, deixá-los viver para castigo, desde que não nos arrastem nesta jogada política a mando do império antidemocrático e ditatorial do Oriente. Por fim, Pinto da Costa está muito preocupado porque diz que o atual Primeiro-Ministro, Vladimir Costakovich, está a destruir, a matar o futebol. Não, Pinto da Costa, amigo e jovem Pinto da Costa, o Costakovich não está a destruir o futebol nenhum. O Costakovich está simplesmente a destruir tudo. Não é só o futebol. Tenha calma. Não se queixe. É de uma ponta à outra. O último a sair apaga a luz. Porque este nosso grande Costakovich não vai deixar pedra sobre pedra. Ele não deixa pedra sobre pedra. Xuxa-lismo. Xuxa-lismo.